Olha só, gente, mais uma matéria aqui que eu separei. Olha isso, Cesar Black diz que aliado está forçando a barra com rivais em A Fazenda. De quem que ele está falando, meu povo? Em conversa aqui, claro, com o Chay e Radamés aqui na academia. Olha só, na tarde dessa quinta-feira, na sede da Fazenda, Cesar Black disse acreditar que Chayanne está forçando a barra em interação com o grupo dos crias. Olha, Black, eu vejo você forçando muito a barra, disse ele. Aí o Chay discordou. Não, eu nunca forcei a barra. Black pontuou. Ontem estavam vocês brincando de palitinho. Você saiu gritando. Ninguém deu nem atenção para você. Isso parece um ciuminho, gente. É um ciuminho, na verdade, né? Porque o Chay, ele não está tão indisposto com o grupo dos crias, diferente do Black, que mandou o Tãozão para a roça, o Tãozão voltou, fazendeiro, né? O Black está, sim, dispondo muito mais ali com todo mundo da casa, nessa ânsia dele de ser esse jogador tão agressivo, dessa forma que ele optou por ser na Fazenda, completamente diferente da postura dele no Big Brother. Então, quem é do grupo dele e tem um relacionamento ok com outras pessoas de grupos rivais, causa um certo ciuminho e uma certa insegurança. Essa que é a verdade, né? Ó, o Chay apontou que foi chamado pelo grupo para jogar. Aí o Black, não, meu filho. Depois que vocês jogaram, você começou a gritar e ninguém nem olhou na sua cara, bicho. Você está querendo aquela brincadeira de pegar a bola, sair correndo. Eles estão ignorando. Aí o Chay, sério isso? Não reparei, não. Todas as vezes que conversei com eles, eles que me chamaram. Nenhuma vez fui lá forçar, chamar para brincar. Então, tá aí o Cesar Black. É ciuminho mesmo, né, gente? Gente, para mim isso daqui é ciuminho. Ou é ciuminho de amizade ou é insegurança mesmo de ver que o Black está criando ali as inimizades. Ou está... Inimizade é uma palavra forte. Mas ele está sendo tão forte ali no jogo, está combatendo tanto ali, está sendo tão contra os rivais ali dos outros grupos, os pôr do sol e paiol, pôr do sol e cria, né, paiol é ele, né, pôr do sol e cria, que ele chega até a não conversar com as pessoas, de ficar, né, não interagir muito, porque é muito jogo aquela coisa toda. E aí quem é que tem um relacionamento ali de uma certa forma um pouco mais leve, como o Chay, que quando o assunto não é jogo, conversa, interage sobre outras coisas, joga, brinca e conversa sobre outras coisas, né, fora jogo, isso deixa o Black ameaçado de alguma forma. Fala, opa, como assim? Estou aqui me expondo pra caramba, me indispondo com todo mundo, e o cara aqui que joga comigo está ali com o amiguinho? Né, eu acho que é ciuminho mesmo de amizade ali e de insegurança. Né, eu acho que é ciuminho mesmo de amizade ali, né, eu acho que é ciuminho mesmo,